Realmente nós não poderíamos deixar terminar o ano sem a presença da imprensa de patrocínio em nossas comemorações. Sempre recebendo muito apoio da imprensa, todos vocês, jornais, rádios, mídias digitais. Então, fica aqui o nosso grande reconhecimento ao trabalho de vocês, nossa gratidão ao apoio que vocês têm sempre nos dado e nos incentivar de cima. Um pequeno resumo da história da escola. Muita luta, né professor, até chegar até aqui e ser reconhecida como uma das melhores escolas, não só da região, mas do Brasil. É, na realidade, começamos com uma escola pequena, com sete alunos no casarão. E graças a Deus, a escola deu certo, com muito trabalho, com muita determinação. E hoje, nós temos uma escola reconhecida, não só em patrocínio, mas em toda a região. E temos um excelente guia de física e também um bom trabalho, um excelente trabalho pedagógico, ótimos recursos pedagógicos. Professor, agora, com relação às inovações tecnológicas, a escola também tem se adequada à modernidade. Ah, sim, hoje nós contamos com louça digital, quadro e elefante em todas as salas. E isso facilita muito o trabalho do professor. Há uma interação muito grande das aulas, ele tem enormes recursos para alunos. Inclusive, ele pode pegar exercícios da plataforma de Belo Horizonte e jogar no quadro para os alunos. Então, isso é um excelente trabalho do professor. Obrigado.